Acabo de participar de reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional na Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Eu fui recebido pelo doutor Wesley, que é o chefe de gabinete da Secretaria Nacional, que me passou todas as informações e esclarecimentos a respeito da Operação Carro-Pipa em Vitória da Conquista. Mas, lamentavelmente, as informações e esclarecimentos oficiais que me foram passados não batem com o vídeo gravado pela Prefeita Municipal, que está sendo veiculado nas redes sociais. Me acompanhe nas redes sociais em entrevistas que vou conceder aos meios de comunicação para esclarecer os procedimentos administrativos e burocratos que devem ser seguidos e, naturalmente, prestar informações a respeito da operação na nossa cidade. Valeu!